Vou curtir a turma aí, olha pra você ver o meirão aqui, começamos a fazer com o muro nesse lateral daqui hoje, tá vendo aí, plena sexta-feira ali, o projetinho tá aí, olha o meirão no fundo aí. Olha o André aqui, olha o pau tá caindo na folha, tá? Olha o que!